Rádio Web Mania Crazy Atenção a mulherada que acha que homem é tudo igual faz muito barulho, aê! Homem é tudo igual, todos tem a cara de pau Se olhou, a gente pega, perguntou, a gente nega, eu tô pegando geral Homem é tudo igual, todos tem a cara de pau Se olhou, a gente pega, perguntou, a gente nega, eu tô pegando geral Tava cansado da nossa vidinha e resolvi mudar Experimentei o que as outras tinham pra dar Certo dia você começou a desconfiar Me brigou com outra, saindo do bar Foi uma confusão, brigou comigo então Ficou com outro pra me provocar Mas não deu certo não Homem é tudo igual, todos tem a cara de pau Se olhou, a gente pega, perguntou, a gente nega, eu tô pegando geral Homem é tudo igual, todos tem a cara de pau Se olhou, a gente pega, perguntou, a gente nega, eu tô pegando geral Tava cansado da nossa vidinha e resolvi mudar Experimentei o que as outras tinham pra dar Certo dia você começou a desconfiar Me brigou com outra, saindo do bar Foi uma confusão, brigou comigo então Ficou com outro pra me provocar Mas não deu certo não Homem é tudo igual, todos tem a cara de pau Se olhou, a gente pega, perguntou, a gente nega, eu tô pegando geral Homem é tudo igual, todos tem a cara de pau Se olhou, a gente pega, perguntou, a gente nega, eu tô pegando geral Homem é tudo igual, todos tem a cara de pau Se olhou, a gente pega, perguntou, a gente nega, eu tô pegando geral Homem é tudo igual, todos tem a cara de pau Se olhou, a gente pega, perguntou, a gente nega, eu tô pegando geral Homem é tudo igual, todos tem a cara de pau